Música De estudante de engenharia da escola politécnica, ele chegou a presidente do Banco Itaú. De empresário bem sucedido, é hoje chanceler. Mas a política sempre o fascinou. Foi prefeito de São Paulo de 1975 a 79. E hoje, o nosso entrevistado do ponto de encontro, o ministro das Relações Exteriores, Olavo Setúbal, deixa o cargo para disputar o governo do Estado de São Paulo. Não é isso, ministro? Sem dúvida. Bom dia. Estou encerrando, bom dia. Estou encerrando a minha atuação à frente do Ministério das Relações Exteriores para me candidatar ao governo de São Paulo pelo partido da Frente Liberal. Tenho os cargos nas carreiras que você está em vocação. Isso é a única coisa que eu posso dizer. Muito obrigada, ministro. Foi muito bom tê-lo aqui no nosso ponto de encontro, né? Eu também concordo com o ministro Olavo Setúbal quando ele disse que a mulher precisa participar. É isso aí. Logo depois da TV Mulher, a Rede Globo passa a transmitir ao vivo, direto de Brasília, a cerimônia de posse do novo Ministério. Depois você fica com o Balão Mágico. Bom dia e bom fim de semana. ZYA 725, Rede Globo Minas, Canal 5, Juiz de Fora. O Grande Gatsby, uma superprodução do cinema. Festival de Verão, hoje, depois de Roque Santeiro. Assista agora, Balão Mágico. E logo depois, MGTV, primeira edição. A festa do Disco de Ouro com os melhores do mês de janeiro. Cassino do Chacrinha. Amanhã, 15 para as 4 da tarde. TV Mulher, oferecimento Doriana. Agora tem mais leite e sabor muito mais natural. Descubra você também o delicioso sabor de Doriana.